Música Fala ai, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui galera com mais um vídeo Dessa vez, tô trazendo aqui pra vocês a gameplay da Alpha barra demo Do novo jogo aí chamado Neo ou Nile ou alguma outra coisa que eu não sei Dizer Eu já comecei, tá? Já joguei um pouquinho do início aí, só pra ver como é que era Mas eu vou dar um new game aqui, tá? O jogo tá totalmente em inglês Sem legendas em português, sem nada Sim Bom galera, esse jogo aqui, pra quem ainda não viu nada sobre ele, eu acho difícil Porque já teve bastante gameplay dessa demo Ele é um jogo que tem um estilo assim de Dark Souls, tá? De uma pegada de Dark Souls Com De um Witcher também, mais ou menos assim Eu achei interessante, tá? Tipo um Dark Souls, só que com Samurai Pra vocês verem até o personagem principal Pelo menos esse inicial, né? Porque eu creio que vai dar pra gente criar personagem depois, tipo Dark Souls mesmo Mas se vocês verem até esse personagem inicial aí, parece com o Garrett do The Witcher Lembra bastante Então como eu disse, aqui é um... ó, abril de 1600 Aqui é meio que um Dark Souls Com... ninjas, tá ligado? Ó, pegamos um item aqui, que na verdade é uma espada Então a gente pega itens no chão Até a forma que a gente pega os itens, o som dos itens que a gente pega é meio... lembra Dark Souls Quando a gente pega itens, vem as almas também Souls, que aqui é outro nome Que eu não lembro Essa... essa cabaninha aqui Santuáriozinho aqui É como se fosse a nossa fogueira, tá? Quando a gente acende isso aqui Quando a gente interage com isso Os inimigos que a gente matou, eles renascem Então a gente tem aqui, ó Level Up Mudar o guardião Espírito guardião Fazer oferta Oferenda E invocar visitante Eu tentei aqui, não deu muito certo, tá? Eu acho que é porque não... Não está... Não está dando ainda Como está em alfa e tal Vamos colocar A nossa espada aqui Eu não tenho armadura ainda Eu tenho só essa roupinha simples aqui Então a minha... Minha defesa Ela é bem baixa Ó Aqui é como se fosse aquelas almas Para a gente quebrar, tá ligado? Então deixa eu pegar Colocar aqui E usar Ó Bem parecido, né? Como é que eu pego a arma aqui mesmo? A jogabilidade é bem diferente, tá, galera? Então se você joga Dark Souls Você domina pra caralho Dark Souls Irmão O Souls Bloodborne Você vai vir aqui e você... Vai estranhar um pouquinho, tá? É bem diferente Eu meio que sofri no começo ali Ó Mas, tipo Dá pra pegar o jeito bem rápido também Eu joguei esse início aqui, galera Só que eu joguei sem arma Sim, sem arma Porque eu acabei fazendo a besteira De quando eu fui fazer a oferenda ali no altar Eu... Eu... Peguei e dei a minha espadinha aqui, velho Então eu fiquei sem arma Aí eu morri pra caralho E consegui passar aqui Consegui até Um becozinho ali Daí parei de jogar Só que eu fui sem arma, velho Foi bem complicado Esses vermelhos aqui É como se a gente Invocasse os invasores, tá Pelo que eu entendi Esse maluco do machado aqui É bem complicado Tem que ter cuidado Porque se acaba a nossa estamina A gente fica parado no lugar Então Ó Ó a merda Eu já Nossa Um hit do cara já Eita caralho Fight heaven Eu não quero invocar o cara, não Então se você Como eu tô sem armadura Aqui, tá Minha defesa tá bem baixa Um hit do cara Às vezes já Quase mata É bem difícil Essa parada Eu achei interessante A jogabilidade é bem Diferente Assim Não é Praticamente Nada parecido Com o Dark Souls Então Como eu disse De início Assim Você vai Vai sofrer um pouquinho Aqui vai vir Esses dois Aqui atrás de mim Ai 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 Beleza Cadê o cara Ai Vem É a primeira vez Que eu tô conseguindo Jogar Com essa espada Aqui Como eu disse Na primeira Gameplay que eu fiz Eu estava Desarmado Então Tava bem mais difícil Aqui eu já tô matando Bem mais fácil Vou ter que usar Algum Frasco Aí Pra restaurar Meu HP Senão Eu já vou morrer Deixa eu ver Aqui Se eu não me engano Aqui dentro Tinha Não Mais um açúcar Na verdade Eu tenho que ver Direito Como que é o nome Dessa Dessa parada Aqui Deixa eu ver Spiritstone Então é pedra De espírito Então Aqui Aqui O elixir Vamos tomar o elixir Aqui Recuperei um pouquinho Vamos usar A pedra De espírito E a gente Tem meio que Tutorial Eu já ganhei Algumas armaduras Aqui Vamos equipar Pra melhorar A nossa defesa Aí Já melhorou Um pouquinho Já dá Pra avançar Um pouco Quando você Trava a mira No Dark Souls Dá um exemplo Aqui Quando você trava Um inimigo É Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que aqui Tem um inimigo Se eu não me engano Aqui Quando você trava Quando você trava a mira No Dark Souls Você fica de frente Pro inimigo Você sempre fica de frente Pra ele Pra ficar melhor Pra você Atacar Aqui não Ai caralho Aqui você Como Se você Nem estivesse Mirando nele Praticamente A não ser que você Pegue A defesa Aqui A não ser que você Fique em guarda Daí Ele fica Parado Sempre na mesma posição Virado Pra mesma Do mesmo lado Tá Aqui já é inédito Pra mim Eu ainda não vim Pra cá Então O que acontecer Aqui Pode dar Merda Deixa eu vir aqui Pra baixo Primeiro Tá Eu vim daqui Debaixo Sensibilidade Analógica Também é bem alta Tem um inimigo Ali Eu escutei Outra voz Ali Então tem dois Calma Ai 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 Caralho Quase Aí Consegui É Realmente É só a questão De você pegar O jeito Mesmo Como eu já Tinha jogado A primeira vez Esse início Ali Eu já consegui Meio que Pegar o jeito Ganhei uma arma Change weapon Deixa eu equipar Outra arma Então aqui Pra ver Ganhamos mais Mais um Igual Que eu já Tenho Que eu já tenho Na verdade Ele Sobe Um pouco Me equipar Aqui Então Aqui Durabilidade Abaixa Peso Maior Vamos colocar Meu peso Ainda Tá em 25% Ainda Então Tá Tá de boa Posso Posso Colocar Uma pedrinha Também Pra meio Que Atacar E Pra Mexer Com os Inimigos Meio Que Distrair Eles Vários Jogos Possuem Isso Se eu não me Engano Galera Pelo Que eu Tava Vendo A Produtora Desse Jogo É Mesma Do Ninja Guide Então Pode Ver Algumas Referências Até Mais Inimigos Ali Pra Frente Ai Caralho Ai 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 Olha A merda Olha E é Foda Cara Que se Você Leva O Primeiro Ataque O Maluco Ele Te Cata Ele Te Cata E Só Para Quando Você Morre Ele Dá Pelo Menos Dois Dois Hit Em Você Ele Normalmente Esses Dois Hit Já Te Mata Então Já Eu Me Ferrei Ó Tem Agora A lança Aqui Né Perdi Todas Minhas Meus Espíritos Lá Vamos Se Consegui Voltar Lá Pra Pegar Vem 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 Não é Tão Difícil Já Deu Pra Vocês Perceberem Pelo Menos Quando Você Se Acostuma Você Se Acostuma Pegar Isso Aqui Só Pra Ver Como É O Ataque Dela Ai 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 Merda Caralho Vocês Viram Né Acho Que Vocês Conseguiram Ver Foi Meio Rápido Mas Deu Pra Ver Estamina Chegou A Zero Quase Que Eu Me Ferrei Sorte Que Eu Fiquei Apertando O X Bem Louco Ela Ganhou Outra Espada Aqui Vamos Ver Como É Ela É Equipamento Ganhei Outro Não Aqui Aumenta Um Pouquinha Ó Já Ganhei Um Bagas Bagas Aqui Vou Ver A Espada Aqui Pra Ver Se É Melhor Que A Minha Aumenta Durabilidade Só Aparentemente Vou Equipar Ela Aqui Como Tá o nome Da Espada Uchigatana Uchigatana Aqui Aqui Não Apareceu Mais Nada Correndo Que Eu Quero Pegar Meus Espíritos Vamos Chamar De Espíritos Aqui Né Hora Que Eu Ver O Nome Certinho Pelo menos A Pedra É De Espírito Eita Ai Errou Que Viado Errou Entre Aspas Ele Acertou Ele Errou Mas Acertou Tá Vamos Ver Aqui Tem Os Inimigos Aqui Embaixo Eu Vou Pegar Esses Daqui Primeiro Tem Esse Aqui Vou Fazer O Mesmo Esquema Da Outra Ó Ó Ó Caralho Quase Que Eu Fui Pro Saco Já Olha Isso Olha Isso Olha Isso Vé Eu Tava Ah Meu Deus Caralho Perdi Tudo As Minhas Suas Vé Meus Espírito Ah Shit Bom Eu vou correndo Lá Bom Então é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado De hoje Se gostou Já sabe Deixe seu like Compartilhe o vídeo Nas redes sociais E se inscreva no canal Se você não for inscrito Assim você não perde Mais nenhum vídeo Beleza Então É isso aí A gente vê no próximo vídeo Valeu Falou E Tchau